Esse aqui é outro vídeo emergencial, tem algo acontecendo aqui que gostaria que os touros prestassem atenção, tomem muito cuidado, operações de long aqui com Bitcoin agora no curto prazo pessoal, porque olha só, a gente tem a ASP500 rompendo para baixo esse triângulo aqui, que era para ser um padrão de continuação aqui dessa alta e rompemos para baixo e estamos perdendo essa linha de suporte aqui, estamos perdendo essa linha de suporte, muito cuidado aqui e o motivo principal é a questão aqui da taxa do índice do dólar, pessoal, a gente está aqui com o índice do dólar então rompendo para cima nessa região aqui, comentei para vocês que isso aqui é problemático para o Bitcoin, isso aqui rompendo para cima e agora a gente vai testar uma região muito importante que é a região de 618 aqui galera, essa aqui é a região que a gente tem que fazer de olho, essa aqui é a última esperança para o Bitcoin aqui nesse momento, se a gente perder essa região aqui agora, se a gente romper o índice do dólar, romper essa região para cima aqui, confirmar o suporte, a coisa pode ficar bem complicada aqui para o mercado, para ASP500 e para o Bitcoin, conforme eu falei para vocês nos últimos vídeos, eu não vi um volume forte para ASP500 para formar um fundo, galera, então isso aqui está complicado, está bem complicado, então moderem aí a exposição de vocês com o Bitcoin, então me cuidado, operações de long, trabalhem com stop loss, pelo amor de Deus, e estou avaliando aqui porque o cenário não está muito bom aí, eu estou avaliando de reduzir aqui inclusive a minha exposição aqui, as ordens de compra que eu estou posicionando aqui de acordo com essa estratégia aqui da Highblock, pessoal, então a gente tem aqui níveis de liquidação, pontos de liquidação para o Bitcoin até a região aqui dos 27.174 dólares, só que a gente está aqui desde o dia 22 de maio, praticamente aqui o total agora mais ou menos de 13 dias, duas semanas que esses pontos de liquidação estão aqui, então vou moderar aqui a minha exposição, não vou aqui buscar fazer compras extremamente pesadas aqui, porque devido ao cenário que eu estou vendo aqui agora, o cenário não está favorável para o mercado, parece que realmente não foi muito boa aí o resultado aí das notícias que saíram hoje, aliás, quem não viu aí a conversa que eu fiz com o Tainan hoje, assista o vídeo, vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem esse vídeo, só queria fazer realmente um update rápido para vocês aqui, pessoal, porque eu tenho um compromisso e não vou poder aqui fazer uma análise muito mais aprofundada, também indicadores de sentimento não estão bons, então aqui na 1.7, aqui na Binance agora aqui, o Long Chart Ratio, a gente tem o Open Interest subindo também, a gente tem o Book agora nesse momento, tem bastante, na verdade, compra aqui, tem um Book que está mais comprador, mas tome cuidado aí, eu não acho que está muito interessante com essa questão aqui do índice do dólar e também do SP500, galera, tome bastante cuidado, eu estou aqui receoso, tá? Moderem a exposição de vocês aí, quem está com o Long aberto, eu avaliaria talvez aí de reduzir aí a exposição ou então mesmo fechar a operação, porque eu acho que não está muito favorável, beleza, galera? Então tome cuidado, esse aqui é só um aviso rápido para vocês, amanhã pretendo fazer aqui uma análise mais detalhada, mas vamos ver, tá? Eu estou com as minhas ordens ali abertas na região dos 27.100 e pouco, até lá embaixo, e acredito que eu vou, inclusive, parar de comprar aqui, nessas regiões aqui acima, tá? Eu vou botar minhas ordens mais concentradas nessa região aqui, tá? É o que eu vou fazer aqui antes de fechar aqui meu dia, então eu vou ter que sair para um compromisso daqui a pouquinho, tá? Mas vou ajustar isso aqui e aviso para vocês aí amanhã, tá bom? Então, cautela, galera, vamos com calma aí, vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin aqui aqui, tá? Mas não estou pressentindo coisa boa aí no curto prazo, beleza? Então, deixa que like para apoiar aí, a gente se vê amanhã sem falta aí para uma análise mais detalhada. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho